O preço do Bitcoin subiu muito nos últimos dias e um dos maiores responsáveis é a aprovação do ETF lá nos Estados Unidos. Mas se o Bitcoin já estava regulamentado nos Estados Unidos, por que aprovar um fundo de investimento na modalidade ETF? É algo que pode fazer tanta diferença assim no preço. Antes de tudo, você tem que entender por que o Biden decidiu regulamentar o Bitcoin. Basicamente, os Estados Unidos, eles durante muito tempo se recusaram a reconhecer a existência do Bitcoin e chegou um determinado momento em que criptomoedas, de acordo com a SEC, que é equivalente a CVM aqui no Brasil, é como se fosse um órgão regulamentador, responsável por quase tudo que se fala a respeito de investimento. Então, durante muito tempo, a SEC considerava que o Bitcoin não existia. E o sistema jurídico norte-americano dizia que o Bitcoin era um tipo de dinheiro. E por que isso aconteceu? Por causa de um caso específico de lavagem de dinheiro. Por quê? Oficialmente, o Bitcoin não era dinheiro, mas uma pessoa lavou dinheiro usando o Bitcoin. E a defesa desse homem se embasou justamente nisso. Olha, se o órgão norte-americano diz que o Bitcoin não é dinheiro, ele não reconhece como dinheiro, meu cliente pode ter, de qualquer forma, feito algum crime que seja, mas ele não fez lavagem de dinheiro. Porque se o Bitcoin não é dinheiro, como que ele lavou dinheiro com o Bitcoin? Isso não faz sentido. Então, o juiz percebeu a malandragem ali, né, o que aconteceu na situação e falou, não, beleza. Então, juridicamente falando, judicialmente falando, Bitcoin é dinheiro. Bateu o martelo e já era. Só que ainda assim, a SEC não reconhecia. E isso durou bastante tempo, até que começou o conflito entre Rússia e Estados Unidos. E a relação do governo norte-americano com as corretoras não era das melhores, você entende? Então, como que ele poderia chegar para as corretoras e falar assim, olha, eu quero que vocês suspendam todas as contas russas? Ele não poderia só falar isso. Então, o que que ele fez? Ele só soltou assim, ó, Bitcoin tá regulamentado, se vira aí. Nesse contexto, então, como ele regulamentou o Bitcoin, ele podia chegar para as corretoras e falar, agora que o Bitcoin está regulamentado, encerrem as contas e impeçam que o governo russo, de alguma maneira, utilize a corretora ou as corretoras, enfim, para trabalhar com criptomoedas, para contornar as sanções que nós iremos impor a eles através dos nossos grupos e uniões de países. Então, foi uma regulamentação muito mal feita, muito obscura, você não entendia exatamente o que estava regulamentado ou não, ao mesmo tempo, a SEC não dava informações claras e eles começaram a chegar em várias empresas, como a Ripple, que é responsável por um sistema de remessas interbancárias que tem um protocolo padrão, que é uma criptomoeda chamada XRP. Chegaram também nas corretoras, como, por exemplo, a Binance, que é a maior do mundo, e falaram, ó, sabe essas moedas que vocês trabalham aí? Elas são valores mobiliários. E eu agora decidi que, como elas são valores mobiliários, eu que regulamento, e vocês estão cometendo crime, negociando sem a minha autorização. Só que a verdade é que as corretoras, durante muito tempo, até chegaram a tentar conversar com o governo para solicitar um esclarecimento sobre como elas deveriam agir, e ninguém quis dar qualquer tipo de orientação, e muitos anos depois eles chegam lá e falam, olha, a partir de agora, o que vocês estão fazendo é crime e já era, entende? A Binance, inclusive, ela meio que desistiu de brigar com o governo norte-americano. O governo chegou lá e falou, ó, você está cometendo crime com isso, 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 e ela falou, meu, eu não vou ter como ganhar isso tão fácil assim, quer saber qual é o preço que eu pago aí? E daí eles fizeram uma negociação, a Binance pagou uma espécie de multa para eles, através de um acordo, e ainda eles fizeram algumas modificações na corretora para se adequar à regulamentação, porque para a Binance é mais barato você pagar uma multa gigantesca do que você passar vários anos brigando com o governo, até você provar que o focinho de porco não é tomada, a situação vai muito longe. É importante deixar claro que o Bitcoin não precisa de regulamentação, o Bitcoin não precisa que alguém autorize o seu funcionamento, ele só precisa que as pessoas queiram utilizá-lo. Então, o governo pode fazer o que quiser, mas se o povo quiser usar o Bitcoin, o Bitcoin não vai sumir, não vai parar de existir, ele vai continuar funcionando normalmente. Porém, embora não precisemos do governo para nada, o governo pode atrapalhar muito a nossa vida, colocando restrições, colocando dificuldade, burocratizando, dificultando em vários aspectos a vida de quem trabalha com Bitcoin e criptomoedas. E os investidores mais conservadores, não na questão política, mas na questão de ter medo de coisas novas, eles observaram a situação e falaram assim, cara, peraí, vamos com calma, porque embora esteja regulamentado, a gente não pode ir muito fundo nessa, porque amanhã ou depois o governo pode tomar algum tipo de decisão que atrapalha a gente. Então, a regulamentação e principalmente essa aprovação do ETF foi algo realmente muito importante. E eu ouso dizer que mais importante ainda do que a própria decisão de regulamentação do Biden. Essa ação que o governo tomou de autorizar esse fundo de investimento em CTF à vista, com a exposição à vista do Bitcoin, é algo que realmente foi um comunicado do governo falando assim, não, beleza, a gente vai deixar vocês utilizarem Bitcoin. Lembrando, a gente não precisa da autorização. Mas, eles não deixando, ia trazer muita dificuldade para o mercado. Então, os investidores institucionais, ou seja, as grandes empresas, ou empresas de todo porte, enfim, as pessoas, o investidor individual, todo mundo se sentiu mais seguro para pôr dinheiro no Bitcoin e nas criptomoedas, depois que houve esse aceno do governo norte-americano para o resto do mundo. E a gente sabe que muitos países têm um certo receio de aprovar ou liberar o uso de Bitcoin e criptomoedas, ou regulamentar, sem antes ver qual decisão o governo norte-americano iria tomar. Então, o passo que eles tomaram, a decisão que foi ali proferida, é algo que impactou o resto do mundo. Mas agora entra uma outra questão. Beleza, o Bitcoin já subiu depois dessa decisão. Ainda vale a pena comprar? Eu não posso responder por você e a regulamentação brasileira também não me deixa te dar uma dica de investimento. Então, eu posso falar por mim. Eu compro o máximo que eu posso. Ah, mas já subiu. Eu compro, porque eu acredito nos fundamentos do Bitcoin e eu penso que você deveria também estudar para entender o que é, como funciona. Só para você ter uma ideia, o Bitcoin, comparado com a moeda tradicional, quando você trabalha com o Bitcoin, o Estado não sabe quanto dinheiro você tem, ele não pode bloquear o seu dinheiro nem tirar da sua carteira, tá? Isso daí é um fato. Se você negociou e foi direto para a sua carteira, não tem como ninguém tirar o Bitcoin de você. Você é o seu próprio banco. Mas é claro que existem os benefícios e também existem os riscos atrelados. Então, ao mesmo tempo que ninguém pode tirar nem ver o seu saldo, se as suas criptomoedas estão numa carteira, por consequência, você é o responsável pela sua palavra, sua frase de segurança. Se você perdeu o seu conjunto de palavras que dá acesso à sua carteira, por consequência, você perdeu o seu dinheiro. Não adianta querer brigar com banco, com corretora, com ninguém. Se está na sua carteira e você perdeu, já era seu Bitcoin. Claro que existem formas intermediárias de você trabalhar com Bitcoin e criptomoedas, como, por exemplo, o uso de corretoras. Existem várias opções de corretora aí no mercado, existem vários tipos, várias formas, todas elas são muito parecidas e eu uso algumas delas. E a principal que eu mais uso é a Binance. Mas por que especificamente a Binance? Porque ela é a que tem o maior volume de negociação. Então, como tem mais gente operando nela do que em todas as outras corretoras, acaba aparecendo um conjunto de maiores oportunidades na hora da gente investir, na hora da gente trabalhar, na hora da gente fazer um trade. E as taxas dela normalmente estão menores do que todas as outras, né? Porque como ela trabalha com volume menor, ela consegue oferecer isso de uma forma mais competitiva. Então, você pode abrir a sua conta da Binance gratuitamente. Tem o meu link que vai estar aí na descrição para você abrir a sua conta de graça. E para você trabalhar aqui é bem simples, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, na parte superior direita, em Spot, né? Posicionei o mouse aqui e tal, Spot. Lembrando que aqui você consegue alterar o seu idioma. No meu caso, eu deixo em português brasileiro. E aqui ao lado é o tipo de moeda padrão. Se você quiser deixar a cotação de tudo em dólar, você pode deixar, é só colocar aqui o SD. Tem gente que prefere, né? Ou quer estar em outro país, enfim. A Binance funciona no mundo todo. Daí aqui a gente vai depositar reais agora. Então, eu tenho aqui a opção BRL. Ou eu posso pesquisar também BRL. Eu venho aqui, ó. Vou procurar por depósito. De vez em quando eles fazem alguma atualização na plataforma e tudo mais. Basicamente, vai ser um caminho bem parecido com esse. Daí eu venho aqui em depósito. Ele vai abrir essa tela aqui para mim. Quando você for fazer o seu depósito pela primeira vez, terão algumas outras opções aparecendo para você cadastrar os seus dados, cadastrar sua conta e tudo mais. Daí você faz uma vez só. Daí você clica aqui em continuar. Então, aqui você adiciona o valor em reais que você quer fazer o seu Pix para Binance. Se você clica em continuar, ele vai te fornecer as informações para você fazer a transferência. E o valor já vai aparecer na sua conta. Depois disso, você pode vir aqui na parte de trade, ó. Tem trade, spot. Ok, e claro, verifica se o seu saldo em reais aqui entrou. Nesse caso, temos aí 565 reais e 75 centavos, tá? Aqui na carteira e spot, tá? Então, vem aqui em trade, spot. Ele, por padrão, vai cair no BTC ou SDT. Mas a gente pode vir aqui do lado direito e colocar BTCBRL. Ok, encontrei aqui. Ele vai abrir o gráfico, um monte de informação. Mas não se preocupe, você não vai ter que saber o que é tudo isso ou como funciona. Se você está vendo esse tutorial, provavelmente você é um usuário iniciante. Então, eu recomendo você ver aqui a parte de market order, né? Claro, se você tomou sua decisão de comprar, é claro, né? Eu não recomendo a compra para você. Eu recomendo a ferramenta, que é uma coisa diferente. Então, você pode colocar aqui, ó. Eu quero, por exemplo, comprar. Vou pôr 20 reais aqui. E eu acredito que o mínimo são 15, são 10, aliás. Isso, 10 reais. Vou pôr aqui 15 reais, ó. Vou comprar Bitcoin. Cliquei aqui, comprar. Pum! Ok. Tá aqui meu Bitcoin. Ele já está comprado, ó. Eu venho aqui em spot novamente. E você pode ver que apareceu. Tudo bem que eu já tinha um pouquinho de Bitcoin aqui, né? Mas, mas tudo bem, né? Daí, o seu, sua fração de Bitcoin que você comprou estará aqui. Se você quer transferir para outro lugar, enfim, vai ter aqui as opções, ó. Saque e depósito de Bitcoin. Ah, agora, ah, Marcos, ele valorizou, eu quero vender. Ele desvalorizou e eu quero pular fora. Também, tudo bem, né? Basta vir aqui novamente, trade, spot. E você vai de novo em BTC, BRL, aqui. E, ao invés de pôr para comprar, você vai no Market Order e coloca aqui para vender. Daí, aqui você selecionou uma barrinha com a quantidade que você quer vender. Ele mostra uma porcentagem. Eu não vou vender, tá? Eu não vou vender essa quantidade aqui, não. Daí, você coloca aqui, lembrando que o valor mínimo da operação tem que dar R$10,00. Então, assim, é ideal você pensar em trabalhar um pouquinho mais de R$10,00. Por quê? Às vezes vai que o Bitcoin desvaloriza um pouquinho, ou ele sobe um pouquinho, enfim. Então, tenta trabalhar a partir de R$11,00, R$15,00 para começar. Para, pelo menos, dar essa gordurinha aí, caso o preço do Bitcoin auxíle, tá? Você seleciona aqui, clica em vender, ele vai vender automaticamente, tá? Daí, de novo, você vai lá na sua carteira, spot, e vai aparecer o seu saldo novamente em reais. Sendo você tendo vendido parte ou a totalidade do saldo que você tinha. Ah, eu quero tirar reais. Basta clicar aqui nos três pontinhos de novo. E eu venho aqui. Cliquei errado. Vou clicar de novo, ó. Aqui, ó. Posicionei, não é para clicar, é para posicionar o mouse. Daí, você vem aqui em saque. Daí, você saca seus reais, tá certo? Então, é isso. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.